Ao mencionar a palavra morcego, é natural que associemos instantaneamente sentimentos de medo e imagens de criaturas aterrorizantes que habitam nossos pesadelos. No entanto, é hora de separar a realidade da ficção. Neste vídeo, vamos mergulhar no intrigante universo dos morcegos e desvendar seus segredos fascinantes. É inegável que alguns morcegos, conhecidos como sugadores de sangue, realmente existem e podem se alimentar de carne e sangue. Mas respire aliviado, pois a realidade é muito menos assustadora do que parece. Os ataques a humanos são específicos, raros e altamente improváveis, especialmente nas grandes cidades e capitais. A verdade é que esses animais gostam de se alimentar de pequenos animais e insetos, em vez de se voltarem para a carne humana. Imagine que existem cerca de 1.200 espécies diferentes de morcegos no mundo, uma diversidade incrível. No Brasil, podemos observar aproximadamente 178 espécies distintas. Essas variedades podem ser divididas em cinco grupos principais. Os frugívoros, que se alimentam de frutas suculentas. Os nectarívoros, que preferem o néctar e o pólen das flores. Os insectívoros, que têm um gosto especial por insetos. Os carnívoros, que não resistem aos pequenos vertebrados. E, é claro, os hematófagos, que têm apetite por sangue. Entre as espécies que dependem do sangue para sobreviver, encontramos os famosos morcegos vampiros. Podemos identificar três tipos principais, um morcego vampiro comum, um morcego vampiro de asas brancas e um morcego vampiro de pernas peludas. Curiosamente, esses morcegos se alimentam do sangue de aves, cavalos, porcos, gado e outros mamíferos de vida selvagem. Apesar de os seres humanos não serem presas naturais para os morcegos vampiros, existem registros raros de ataques a humanos, geralmente em áreas rurais. Quando a maioria das pessoas pensa em morcegos, a imagem que vem à mente é uma criatura de tamanho modesto. No entanto, o reino dos morcegos abriga alguns gigantes surpreendentes. Esses morcegos de grande porte desafiam nossas noções convencionais e nos mostram que a natureza sempre guarda segredos extraordinários. Você já ouviu histórias sobre morcegos gigantes com envergaduras que rivalizam com as aves de rapina? Embora essas histórias tenham lendas e contos de terror, a verdade por trás dos morcegos gigantes é muito mais interessante. Embora não existam morcegos do tamanho de monstros mitológicos, certas espécies podem pressionar pelo seu tamanho e presença imponente. Assim como em todo o reino dos morcegos, os gigantes também apresentam uma diversidade incrível. Algumas espécies se destacam por suas áreas extremamente largas, permitindo-lhes explorar vastas áreas na busca de alimentos. Outros podem possuir características únicas que permitem adaptá-las a ambientes específicos, mostrando uma notável capacidade de evolução dessas criaturas. Apesar do tamanho, os morcegos gigantes compartilham muitos comportamentos com seus parentes menores. Eles desempenham papéis cruciais em seus ecossistemas, desde a polinização de plantas até o controle populacional de insetos. Assim como todas as formas de vida, os morcegos gigantes também enfrentam desafios em um mundo em constante mudança. A destruição de habitats e a interferência humana podem ameaçar essas criaturas únicas. Vamos discutir a importância da conservação e como podemos ajudar a garantir um futuro onde os morcegos gigantes continuam a nos surpreender e encantar. Gostou de desvendar os mistérios dos morcegos gigantes? Se sim, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo incrível como este. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as maravilhas do mundo.